Pim Pong Bé, bé, bim Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada e faça xixi O xixi vai pela privada xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada, na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças depois Pois a calcinha sente na privada e faça cocô O cocô vai pela privada cocô, 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 cocô Tchau privada, te vejo no próximo cocô Na privada, na privada, na privada Oba! Já sou bem crescidinha! É hora do cocô! Pum, 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 força, força, pum! Pum, 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 força, força, pum! Pum, pumzinho, pum, 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 balança lá vem ele, já sou eu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, 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 força, força, pum, 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 força, força, pum, pum! Pum, pumzinho, pum, 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 balança lá vem ele, já sou eu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro, força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, 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 força, força, pum, 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 força, força, pum, 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 ha, 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 sim, eu consegui! Plop, 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 plop Divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel. Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe. Eu vou experimentar. Espera, bebê tubarão. Lave as mãos antes de comer. As suas mãos estão cheias de germes. Mas eu não quero. Eu quero comer. Só um, por favor. Vamos. Eu vou com você. Não. Eu não quero lavar as mãos. Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui. Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes. Hum... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar. Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão. Hum... Eu não quero lavar as mãos. Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente. Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos. Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos. Uau! Ahahahahahahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora. Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão, acho que você precisa lavar o rosto também. Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto. Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui. Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Ah! Consigo achar o bebê tubarão facilmente. Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto. Mas é tão refrescante lavar o rosto. Eu te ajudo! Lave o rosto, duru, 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 com sabão. Duru, 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 bem limpinho. Duru, 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 lave o rosto. Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito. Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também. Ah! Eu não gosto de tomar banho. Minha nossa! Desculpa, vovô. Foi sem querer. Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo. Assim que você entrou, a água ficou turva. Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho. Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira. Ah, aqui está a esponja que perdi. Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui. Tomar banho, duru, 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 com sabão, duru, 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 tudo limpinho. Duru, 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 tomar banho. Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo. É, me sinto renovado. Foi divertido. Essa não. Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes. Vamos nadar para lá. Vovó, o bebê tubarão está aqui. Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos. Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui. Hã? Onde? Eu não te vejo. Estou aqui. Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente. O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão. Olha aqui. Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes. E se livrar dos germes. Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos. Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, tru, 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 com a escova, tru, 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 escova, escova, tru, 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 escova os dentes. Uau! Bebê tubarão, bebê tubarão, você está tão limpo. Sério? Ah, é tão refrescante. Lave as mãos, tru, 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 com sabão, tru, 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 bem limpinhas, tru, 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 lave as mãos. Lave o rosto, tru, 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 com sabão, tru, 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 bem limpinho, tru, 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 lave o rosto. Vamos tomar banho, tru, 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 com sabão, tru, 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 bem limpinho, tru, 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 vamos tomar banho. Escove os dentes, duru, duru, duru Com a escova, duru, duru, duru Escova, escova, duru, duru, duru Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê Tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo, molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo, enxágue o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar! Molha, molha, molha! Dois, lavar! Lava, lava, lava! Três, enxágue, enxágue! Enxágue, enxágue, enxágue! Enxágue! Esfrega, 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 esfrega Dá cabeça até os pés, esfrega, esfrega Olhas nos seus braços, faça bolhas, faça bolhas Regue até os seus joelhos, esfregue, esfregue Vamos lavar o cabelo, enxago e lave Banho divertido, oba, 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 oba Esfrega, 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 esfrega Dá cabeça até os pés, esfrega, esfrega Enxago e chua, chua, chua Clube, sem bolhas, clube, clube Enxago e enxago e veja brilhar Banho divertido, oba, oba, oba Esfrega, 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 esfrega Dá cabeça até os pés, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Dá cabeça até os pés, esfrega, esfrega Ai, 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 ai Sem problema Espere por mim, carrinho Vrum, vrum, claro! Quando você tiver que fazer cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô, cocô Seus brinquedos vão te esperar Cocô, cocô Não segure ele, só faça cocô, cocô Muito bem! Preciso ir, eu não aguento mais Preciso ir, eu não aguento mais Mais um pouquinho, um pouquinho Eu só quero brincar Preciso ir, eu não aguento mais Espere por mim, Dino Não se preocupe Vocês vão me esperar, soldadinhos? Sim, senhora! Quando tiver que fazer xixi Não segure ele, só faça xixi Seus brinquedos vão te esperar Não segure ele, só faça xixi Ufa, muito melhor! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia Não, tudo bem Obrigado Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe Tubarão Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão Bem limpinho, du-du-du-du-du-du Lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora Você já viu um tubarão De cauda azul Você já viu um tubarão De cauda azul Eu achei uma cauda azul É o papai Tubarão, não é? Eu não sou o papai Tubarão Eu sou a mamãe Baleia Azul Ah, desculpa, mamãe Baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos Agora, podem me dar o papel higiênico azul Ufa, graças a vocês eu estou bem limpinho Obrigado, amigos Não esqueça de lavar as mãos, papai Tubarão Bem limpinho, du-du-du-du-du Lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê Tubarão Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack, Big Fong A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack Hum, cadê o bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê Tubarão O bebê Tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê Tubarão? Achamos o bebê Tubarão Vocês me acharam, amigos Obrigado Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos Eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê Tubarão Bem limpinho Juru-juru-juru Lave as mãos Uau! Mamãe Tubarão Papai Tubarão E bebê Tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pink Fong Amigos Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pink Fong Obrigado, amigos Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Ahn? Pink Fong não parece muito bem O que foi, Pink Fong? Vamos brincar mais uma vez Ai, Pink Fong? Não posso Vocês sabem? Aperta, aperta Aqui Esquisito Xixi, xixi O que devo fazer? Vá na privada É só vá, 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 vá Sente e passa Xixi Xixi Depois um xixi É melhor Lavar as mãos Já germes no jeito Eu já cresci Cresci Cocôzinho xixi Vá para a privada Olha, eu consigo sozinha Ai, Pink Fong O que foi? Ai, que sensação é essa na minha barriga? Mexe, mexe Que esquisito Que esquisito Cocô, cocô O que devo fazer? Vá na privada Só vá, 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 vá Sente e passa Cocô Cocô Depois do cocô É melhor lavar as mãos Já germes no jeito Eu já cresci Cresci Cocôzinho xixi Vá para a privada Sim Cocôzinho xixi Diga adeus As drogas Tchau Cocôzinho xixi Vá para a privada Sim Cocôzinho xixi Diga adeus As fraudas Tchau Olha, nós conseguimos sozinhos Já somos crescidinhos É! Pinkfong Acorda Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Quando o sol brilhante levanta Dia, dia, já é dia Com um belo sorriso no rosto Dia, dia, já é dia Pássaros, peão, olá Acorda As abelhas, um bem Olá, levanta Então todo mundo diz olá Dia, dia, já é dia Dia, dia, bom dia Dia, dia, feliz dia Dia, dia, brilhante Dia, bom dia É hora de acordar Tô com fome Gosto de proteínas e de vegetais Gosto muito, sim, sim Mastique devagar e não seja exigente Gosto muito, sim, sim Nham, 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 nham Hora deliciosa Nham, nham, que deliciado Nham, 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 nham Hora deliciosa Viva Doces, não, não Biscoitos, não, não Não, 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 não Antes da refeição Não coma guloseimas Não, 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 não Nham, 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 nham Hora deliciosa Nham, nham, que delícia Nham, 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 nham Hora deliciosa Viva Uma refeição saudável Vou comer Gosto de cenouras Pimentões e pimentões Oh, sim Eu vou escolher Comida saudável Eu posso ser forte Como um super-herói Nham, 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 nham Nham, nham, nham Hora deliciosa Nham, nham, que delícia Nham, 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 nham Hora deliciosa Viva É hora de comer Nham, 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 nham Vem comer Nham, 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 nham Tá com fome? Nham, 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 nham Que delícia Nham, 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 nham Vamos lá! Antes de comer Antes de comer Sempre, sempre Lave as suas mãos Bolha, bolha, bolha Esfrega, esfrega Limpinhas Ei! Nham, 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 nham É boa! Nham, nham, nham Vem comer! Quando for comer Quando for comer Sente-se! É hora de comer! Não fique andando! Pra crescer e ficar forte Com a sua refeição Me desculpe! Depois de comer Depois de comer Obrigado, mamãe Obrigado, papai Eu quero agradecer Por essa refeição Obrigado! É! Nham, nham, nham Vamos comer! Nham, nham, nham Tá com fome? Nham, nham, nham Que delícia! Nham, nham, nham Vamos lá! Pra cima Pra baixo Pra esquerda Pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Pra baixo Todos os dentes Pra esquerda Pra direita Escova Mova a escova Baixo e cima Dentes escovados Ficam saudáveis Esquerda, direita Entre os dentes Na frente e atrás Claros e limpos Pra cima Pra baixo Pra esquerda Pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Vem bonito Pra baixo Todos os dentes Da esquerda Pra direita Escova 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 Todos juntos E da esquerda Pra direita Escova Shampoo Shampoo Super bolhas Shampoo Shampoo Banho, banho Shampoo, shampoo, super bolhas Opa! Shampoo, shampoo, bobo bolhas Todos juntos Shampoo! Bolhas felizes, bobo bolhas É divertido Hora do shampoo! Quem quer se vestir? Eu! Eu! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Eu consigo! Mão direita, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança, consegui! Mão esquerda, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança, consegui! Viva, viva, viva Visto a camisa Isso! Quero me vestir sozinho Muito bem! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Mais uma vez! Pé direito, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança, consegui! Pé esquerdo, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança, consegui! Pula, pula, pula Visto minha calça Isso! Quero me vestir sozinho Bem vestido! Ah, bom dia! O sol está nascendo Pessoal, acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo Sorria bem brilhante Escove os dentes Escove, escove, limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal, acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Lava, lava Pessoal, acorda Escove, escova Tente sozinho Eu consigo sozinho Obrigada pela comida Nham, nham, come e mastiga Nham, nham, refeição saudável Nham, nham, come e mastiga Uma refeição saudável Nham, nham, não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame, não, não Uma refeição deliciosa Brócolis Tomates Cebolas Pimentas E feijões Sente-se E coma bem Uma refeição saudável É! Mastigando Mastigando Coma tudo Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame, não, não Uma refeição deliciosa Espinafre Batatas Cenouras Aipa E cogumelos Comer saudável Me deixa forte Uma refeição deliciosa É! Nham, nham, come e mastiga Nham, nham, refeição saudável Nham, nham, come e mastiga Uma refeição saudável Nham, nham Hum, uau! É muito bom! Hum, que delícia! Ah, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa! Lave as mãos antes de comer Você tem muitos germes grudentos nas mãos! Lave as mãos antes de comer Vamos ter boas maneiras! Lá, 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 boas maneiras! Lá, 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 na mesa! Ei! Lá, 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 boas maneiras! Boas maneiras! É! Olha isso! Faço malabares com pão! Ai, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa! Não se balance quando comer Porque senão vai fazer uma grande bagunça! Não se balance quando comer Vamos ter boas maneiras! Lá, 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 boas maneiras! Lá, 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 na mesa! Ei! Lá, 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 boas maneiras! Boas maneiras! É! Hum, hum, hum! Isso é muito gostoso! Hum, você devia provar! Ai, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa! Mastigue com a boca fechada! Senão a comida vai pra todo lugar! Mastigue com a boca fechada! Vamos ter boas maneiras! Lá, 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 boas maneiras! Lá, 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 na mesa! Ei! Lá, 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 boas maneiras! Boas maneiras! Ei! Lá, 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 lave as mãos! Lá, 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 não se balance! Lá, 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 boca fechada! Temos boas maneiras! É! Vamos ter boas maneiras na mesa! Escove os dentes, baixo e cis, Escove os dentes, claro e branco, Hora de escovar! Chita disfarça como eu, escove comigo, ti, ti, ti! Chita disfarça como eu, ti, 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 ti! Escove comigo! Elefante disfarça como eu, escove comigo, lá, lá, lá! Elefante disfarça como eu, lá, 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 lá! Escove comigo! Pipo de esforço é como eu, escove comigo, ha, ha, ha Pipo de esforço é como eu, ha, 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 ha Escove comigo! Eu quero escovar meus dentes, escove comigo, ha, ha, ha Eu quero escovar meus dentes Agora diga, ha, ha Escove seus dentes, baixo e cima Escove seus dentes, claro e branco Escove seus dentes e gira e os lava Escove seus dentes, todos juntos Dentes limpos, dente claro e limpo Escova de dente, pronta Pasta de dente, pronta Escove, escove Um, dois, três, quatro Escove os seus dentes, cima e embaixo, gira, gira Escove os dentes depois de comer Escove, escove Escove os seus dentes, pra esquerda, pra direita Esfregue, limpe a língua Tão refrescante Escove os seus dentes, cima e embaixo, gira, gira Escove os dentes antes de dormir Escove, escove Escove os seus dentes, pra esquerda, pra direita Deixar, gira, focar, com água Limpo! Lá, 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 lá Vamos ajudar a escovar Eba! Lá, 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 lá Brilhantes, brancos e limpos Sorria! Ê, ê, escove seus dentes, todos juntos Vamos nessa, não se esqueça de escovar Limpos! Diga olá com Pinkfong Diga olá com Pinkfong Mão direita, lá, 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 lá Mão esquerda, lá, lá, lá Diga olá aos seus amigos É bom te ver Acele alegremente com um sorrisão Hi, hi, ha, ha, hi, hi, ha, ha Vamos dizer oi Oi! Mova as mãos e diga olá Olá! Aperte as mãos e diga olá Olá! Mão direita, lá, 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 lá Mão esquerda, lá, lá, lá Diga olá aos seus amigos É bom te ver Acele alegremente com um sorrisão Hi, hi, ha, ha, hi, hi, ha, ha Vamos dizer oi Oi! Mova as mãos e diga olá Olá! Diga olá com Pinkfong Vão te ver Mão direita, lá, lá, lá Mão esquerda, lá, lá, lá Diga olá aos seus amigos Olá, bom te ver Diga olá aos seus amigos É bom te ver Vamos, vamos, rápido Vai, vai, vai O que foi? Atravesse pela faixa Atravesse pela faixa Vamos atravessar pela faixa Vai, vai, vai Atravesse, vai Quando for atravessar Atravesse pela faixa Esquerda, direita, esquerda, outra vez Atravesse pela faixa Ok, nós estamos na Calçada Os carros estão na Na estrada Se vai atravessar Vai, vai, vai Pela faixa de pedestre O sinal está verde Atravesse pela faixa Olhe em volta, olhe em volta Atravesse pela faixa Vamos! Atravesse pela faixa Vamos lá atravessar A faixa de pedestre Ai não, germes sujos Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda E nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Palma direita e esquerda juntas Cumprimente e esfregue Vire a mão, esfregue atrás Aqui, ali, em todo lugar Dedos, dedos Entre os dedos Entre elas se esfregue bem Não esqueça Debaixo das unhas Aqui, ali, em todo lugar Lave suas mãos Saiam daqui, germes! Germes sujinhos pra fora Tchau, tchau! Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda E nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Aqui, ali, em todo lugar Hum, que ótima refeição Vamos escovar os dentes Tá bom! É! Eu vou ficar por aqui Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Escova, escova Eu adoro comer doces Miam, 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 miam Mas odeio escovar os dentes Blé, não, não, não É a cara Hora do almoço Hora do lanche Hora do jantar Porque tenho que escovar Eu como o dia todo Não é? Por que temos que escovar Tantas vezes? Para os germes não ficarem Nos nossos dentes Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Escove os dentes cima e embaixo Da esquerda pra direita Deixe os germes longe Dentes bem lindinhos Deixe as cares longe E também Se você não escovar Não poderá comer doces Sem chocolate, sem docinhos É o que você quer Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Mais chocolates Mais doces Miam, 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 miam Mas eu odeio escovar os dentes Blé, não, não, não Quando você vai escovar? Talvez Depois do almoço Depois do lanche Depois do jantar Porque tenho que escovar Eu como o dia todo Não é? Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Oh, meu dente dói O que aconteceu? Germes nos seus dentes Ai, não, não, não Escova, escova Escova os dentes Deixe os germes longe Escova cima e baixo Escova, gira, gira Escova, escova Mostre seus dentes brinquinhos Vamos nos arrumar Hora de se arrumar Blish splash Lavo meu rosto Eu escovo meu cabelo Visto a roupa E vou de mãos dadas com a mamãe Vamos lá! Tchurururu, tchurururu Que lindo dia de sol Hora de se arrumar Em cima e embaixo Escova os dentes Faça o protetor solar Coloca um boné E vou de mãos dadas com o papai Vamos lá! Tchurururu, tchurururu Eu quero sempre brincar com você Obrigada! Obrigado! Obrigado! Olá, Senhor Sol Dourado Obrigado! Sentem-se, meus amigos Obrigado! Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado! Vamos dizer todos juntos Obrigado! É a sua vez! Obrigado! Aqui, como uma fruta Obrigado, mãe! Lá, 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 lá Obrigado! Obrigado! Lá, 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 lá Muito obrigado! Olá, Senhor Sol Dourado Obrigado! Obrigado sempre Obrigado! Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado! Vamos dizer todos juntos Obrigado! Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado! É hora de ir pra cama Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Estrelinhas brilham Brilham no céu Vamos pra caminha Até amanhã Já é hora de dormir Ter lindos sonhos Estrelas e lua Mamãe e papai É hora de dormir Boa noite pra todos É... Hora de... Dormir! Esfrega, esfrega Tome um banho Eu já posso pôr o pijama Lá, 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 lá Escove os dentes Pra cima e pra baixo Agora podemos ir dormir Tome um banho Troque de roupa Escove os dentes E pronto! Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra sarar Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um dodói Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra sarar Me sinto melhor Se eu bater na parede Ou tropeçar e cair Ai, ai, eu faço um dodói Se bater na parede Se bater na parede Ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói Um beijinho no dodói Dodói, dodói Um curativo pra sarar Tudo bem agora! Ai, não, ai, não Tudo bem Quando escovo os meus dentes Aperta, aperta Eu errei Não! Todos podemos errar Tente de novo Tá bom! Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Quando como um lancinho Caiu, caiu Eu errei Todos podemos errar Tente de novo Tá bom! Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Mais uma vez Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez Você vai, vai conseguir Assim Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Bé, bê, 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 bê Doutor e doutora Espantar os germes E receber essa medalha Obrigado, doutor herói Uau, esses doces são muito bons Pinkfong, acho que você comeu muitos doces Ai, sou o dentista, não Doutor e doutor herói Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Abra a sua boca Puxeste a água na sua boca Mexe, mexe, mexe Ah, você tem uma cari Deixa eu te ajudar Escove bem para espantar as caris E receba essa medalha Obrigado, doutor herói Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Nos ajude, doutores heróis Doutor e doutora Heróis, heróis Ao, ao, resgate Obrigado, doutor herói Não tenho mais medo de médicos Eles são nossos heróis Maior Alta Inteligente Uau! Os adultos parecem Grandes e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar Tão grande assim? Talvez na ponta dos pés? Sobe! Os adultos parecem Altos e inteligentes Eu quero ser como eles Cresce, cresce! Como posso ficar Tão alta assim? Talvez num avião Vuxi! Vocês já serão adultos Logo vão crescer Aproveitem o amor Vamos cantar! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sempre será nosso amor Eu te amo Amo-nos você Como você Sempre será nosso amor Tá bom! Eu já serei um adulto Logo vão crescer Vou aproveitar o amor Vamos cantar! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sempre serei seu amor Eu te amo Vocês me amam Do jeito que eu sou Sempre serei seu amor Eu amo ser criança Eu amo ser criança Mamãe, você me ama? É claro! Quando você rir alto Quando você chora muito Até quando você diz não Te amo o tempo todo Sério? Quando você tá limpinho Eba! Quando você tá sujinho Sújo! Até quando faz por mim só Te amo o tempo todo Sério? Te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo o tempo todo Te amo Te amo Daqui até a lua Mãe te ama O tempo todo Eu te amo Eu te amo Eu te amo o tempo todo Papai, você me ama É claro! Quando você está feliz Obrigada! Quando você está brava Até quando está irritada Te amo o tempo todo Sério? Quando você está confiante Quando você está timida Até quando está muito assustada Te amo o tempo todo Sério? Te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo 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 Daqui até a lua Papai, te amo O tempo todo Eu te amo 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 Errei E no elevador Eu consigo Eu consigo apertar o botão Isso é moleza Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Escovo os meus dentes Se me baixo sozinho Uau Olha, é fácil Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Lá, lá, lá Eu consigo sozinho Eu consigo até dar Um grande abraço na mamãe Eu te amo Ah Durma Feche os olhinhos Já Lindos sonhos Você terá Boa noite Estrelas e lua É hora de dormir Mas eu não tô com sono ainda Boa noite Meu robô Boa noite Meu querido ursinho Vrum, vrum Senhor caminhão Já vai dormir Boa noite Mamãe e papai Lindos sonhos Meus queridos Amigos Com seu cobertor Quentinho Durma Bem Hora da caminha Durma Feche os olhinhos Já Lindos sonhos Você terá Boa noite Estrelas e lua Estrelas e lua É hora de dormir Boa noite Estrelas e lua É hora de dormir Esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Pintinhos, cadê vocês? Esconde, 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 esconde Porquinho, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde o bebê coelho fofo se escondeu Esconde, esconde Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Estrela, cadê você? Esconde, 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 esconde Polvo, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde a bebê baleia fofa se escondeu Esconde, esconde Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Papai, cadê você? Esconde, 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 esconde Mamãe, cadê você? Esconde, 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 esconde Onde nosso querido bebê se escondeu Esconde, esconde Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Ai, não! Brinquedos pra todo lado Meu quarto tá bagunçado Sujo, sujo, bagunçado E eu já não aguento mais Muito bem! De agora em diante, vamos arrumar tudo! Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos colocar tudo no lugar Vamos arrumar, vamos arrumar Cada um pra sua casa Zum, zum, aviãozinho Quer voltar pra casa Um, dois soldadinhos Vão voltar pra casa Sim, senhor! Um, 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 as bolinhas Vão voltar pra casa Rolando um pro lugarinho Quer voltar pra casa Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos colocar tudo no lugar Vamos arrumar, vamos arrumar Cada um pra sua casa Vamos arrumar Tá tudo limpo Tá tudo limpo Um por vez Vamos brincar, um por vez Lá, 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 revezar Um por vez Um por vez Ui! Escorregar Um por vez Um por vez Lá, 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 revezar Um por vez Um por vez Vamos brincar juntos Um por vez Quem vai no escorregador Um por vez E no balanço Vux, vux, um por vez Ui, uu, na gangorra Um por vez É tão divertido Brincar juntos Um por vez Que divertido! Um por vez 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi